para seguir Tua voz. Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em Tua igreja. Senhor da Messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do Teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Esse é o momento de envio de o Rafael, que agora vai para o seminário em São Luís, que vai passar um período estudando filosofia e teologia, porque ele pretende ser padre. Rafael, o Deus da vida que cria, chama e envia em missão. Ele te envia hoje junto com toda a igreja, paróquia de São Benedito, todos os irmãos aqui de Caxias, apresentados aqui por nós, te enviam a Tua missão agora ao seminário. São os estudos. Te envia para que possa conhecer melhor a Deus, a Cristo e a igreja, para servir melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os jovens estão aqui com a bandeira da PJ, pode se aproximar. Do meio da juventude, da pastoral da juventude, nasce vocações. Vamos brilhante com essa faixa aí. Pregunte-se se é da PJ. Não esquecer dos movimentos da igreja, das pastorais, evidente. São vividas pastorais, dos movimentos, que somos atraídos, asservidos, tornar pastores do seu povo. Do meio das comunidades, dos grupos das pastorais, onde nascem vocações. E ele nasceu a sua vocação no meio da comunidade, comunidade sinto expedito, no meio do grupo de jovem, no convívio da catequese, enfim, nesses serviços de pastoral, em meio à comunidade. É o vinho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar as palmas. As escadas da piação vem com, levando o seu povo, a quem precisar. As culto de paz, não foge, o que são batalhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é, eu faço o que eu quero entender. No peito eu levo a cruz, no meu coração, que eu disse Jesus. No peito eu levo a cruz, no meu coração, que eu disse Jesus. Viva a pastoral da juventude! Viva as pastorais e movimentos da igreja! Viva! A mãe e a avó do nosso futuro seminarista, podemos dizer, do nosso seminarista, está também aqui no meio de nós. E a mãe, a avó, a família, Deus um dia deu o Rafael para eles e agora eles dão o Rafael para a igreja. São as famílias católicas, os homens dos lares católicos, que brotam, nascem e vivem as vacações. A família Rafael, apresentada pela mãe, pela avó, que está aqui muito bem, vamos ficar mais aqui. E a igreja me agradece a vocês por ter dado para a igreja um novo seminarista, um futuro padre. Vamos dar a eles aqui, uma salva de palmas. vamos rezar por essa família também, com a Álva Maria. Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações, nós, e as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, grande Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, está até parecendo a ordenação de pátria, mas a ordenação sai depois. Podemos citar, e muito obrigado, que Deus te conduz em tua missão. Aqui no meio de nós, tem alguma Laura, que tem uma criança que está perdida, e o nome da mãe dele, ele está dizendo que é Laura, gente. Tem alguém aqui no meio? É isso que você teve.